Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha juntinho com quem? Isso mesmo, juntinho com tia Milena! Vocês já estão preparados para a gente começar mais uma aulinha e a nossa primeira aulinha da semana, não é? Então, para que a gente possa começar essa semana bem, vamos agradecer a Papai do Céu? Vamos ficar de pé, juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos, vamos? Então, vamos lá! Fica de pé, junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Amém, coleguinha! Devemos sempre agradecer a Papai do Céu, pedir proteção, não é? É sempre importante, não podemos esquecer também de agradecê-lo por mais um dia, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, certo? Então, eu quero ver vocês aí sempre agradecendo a Papai do Céu, combinado assim? Como hoje é o nosso primeiro dia de aula da semana, vocês sabem dizer para a tia Milena que dia é hoje, qual a data de hoje, é a nossa primeira aulinha da semana. Então, hoje é que dia? Isso mesmo, como é a nossa primeira aulinha da semana, hoje é segunda-feira, isso mesmo, segunda-feira. Mas, em qual mês nós estamos? Hoje é segunda-feira e o mês que estamos é o mês de setembro, isso mesmo, nós estamos no mês de setembro, hoje é segunda-feira, estamos no mês de setembro e a data de hoje? Muito bem, a data de hoje é 20, isso mesmo, a data de hoje é 20. Então, o nosso calendário ficou assim, ó, segunda-feira, dia 20, do mês de setembro, do ano de 2021. Então, já sabem, não é? A nossa primeira aulinha da semana é no dia de segunda. Segunda! Muito bem, meus amores! Vamos agora cantar uma musiquinha? Vamos! Levante então aí, fica de pé, para que a gente movimenta esse corpinho um pouquinho, hein? Para espantar essa preguicinha, não pode ter preguiça, não é? Então, vamos lá! Vou ver qual foi a imagem que a nossa caixinha trouxe hoje, vamos ver? Vamos ver a imagem de um ônibus! Quem aí já andou de ônibus? Quem vai para a escolinha de ônibus? Tem gente que o ônibus passa aí na portinha de casa, não é? E pegam vocês para levar para a escolinha, isso mesmo, com aquele cuidado, com aquela proteção. Então, vocês sabem dizer como é que fica num ônibus? Se vocês andam de ônibus, vocês sabem o que acontece num ônibus, não é mesmo? Então, vamos cantar a musiquinha do ônibus? A roda do ônibus roda, 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 roda Roda, 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 roda do ônibus Roda, roda, roda Pela cidade E a porta, quando vocês vão entrar? A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade E os passageiros que são vocês, quando vão entrar no ônibus? Vocês entram no ônibus e saem Então, os passageiros o quê? Os passageiros sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Os passageiros sobe e desce Pela cidade E a buzina? Como é que o ônibus buzina? E a buzina faz bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, bi, bi A buzina faz bi, bi, bi Pela cidade E o limpador? Quando está chovendo, como é que o limpador faz? E o limpador? Limpa, 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 limpa Limpa, limpa O limpador Limpa, limpa Pela cidade E quando tem alguma criança no ônibus chorando Como é que a criança faz? E o neném faz uem 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 Uem, 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 uem O neném faz uem, uem, uem Pela cidade E a mamãe como é que ela faz? A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade Nossa criança, gente, não deve ser muito divertido Andar de ônibus, passear de ônibus, não é mesmo? Muita coisa acontece, que legal E junto com os coleguinhas, não é mesmo? Agora vamos descobrir como está o nosso tempinho hoje Você já saiu de casa hoje? Já foi para algum lugar? Já saiu aí um pouquinho para brincar? Hein? Alguém já saiu de casa e já viu Como está o nosso lindo tempo? Então, quem aí já saiu, me diz Quem não saiu, olha aí na janelinha Certo? Como é que está o nosso tempinho Mas antes de descobrir aí como está o tempinho Vamos cantar a musiquinha? Vamos Agora o guarda-chuva O guarda-chuva Agora como está o nosso tempo? Vocês que vão me dizer Como será que está o nosso tempo? Ou será que não está nem nublado? Nem chovendo, fazendo frio? E será que está assim, ó? Esse solzão, brilhando aí, trazendo bastante calor Diz pra tia Um pouquinho desse tempo Consoante Mas antes de tia Milena mostrar aqui para vocês Essa consoante Tia trouxe aqui, olha só As consoantes que vocês já conhecem Que vocês já estudaram, hein? Então eu quero que vocês repitam aí com tia O nome dessas consoantes Pra que a gente possa ir revisar E revisar a consoante da semaninha passada Olha só Nós temos aqui as consoantes Isso mesmo Nós temos aqui as consoantes Que vocês já estudaram Isso mesmo E essa outra consoante Que tia vai mostrar para vocês Ela vem depois da consoante N Qual é essa consoante? Alguém sabe dizer pra tia? Para vocês lembrarem aí direitinho Dessa consoante Eu trouxe aqui, ó Essa imagem É o que nós temos aqui nessa imagem? Vejam só Nós temos o que aqui, ó Vejam direitinho Um pato Isso mesmo Nós temos aqui um pato Um patinho bem lindo Olha que patinho lindo esse Pato Alguém sabe me dizer aí Com qual letrinha inicia esse nome? O nome pato Qual será a letrinha que inicia, crianças? Vou dar uma dica O nome pato inicia com a letrinha que vocês aprenderam na semana passada Nas outras aulinhas Qual foi a letrinha que vocês aprenderam? Isso Foi a consoante P Isso mesmo A consoante P Foi a consoante que vocês aprenderam na aulinha passada Nas outras aulinhas, não foi? Então nós temos aqui a imagem de um pato Porque o seu nome inicia com a consoante P Isso mesmo P do nome pato Muito bem P do nome pato Vou colocar aqui a consoante P Olha só Muito bem Então Esse patinho aqui Ele O seu nome inicia com a consoante P P P do nome pato Isso mesmo O pato ele é o que? Um Animal Muito bem Ele é um animalzinho Bem lindo, não é mesmo? Muito bem Agora crianças Eu quero falar para vocês Um pouquinho sobre a consoante P Como vocês sabem Ela tem o seu som Sua forma de escrita Sua família Isso Todas as consoantes Têm a sua família Silábica Que são as Vó Gás Isso mesmo As vogais Elas fazem parte da família Silábica da consoante P A consoante P Ela tem um sonzinho O sonzinho dela parece Como o estouro de um balão Como se estivesse estourando um balãozinho Para fazer esse som Vocês vão fechar a boquinha Juntar um lábio no outro Vai fazer assim Certo? E através daqui Nós vamos fazer o sonzinho Vejam só P P Esse é o sonzinho Da Consoante P E aqui Nós temos as Quatro formas de escrita Bastão E cursiva Nós temos o P No formato Bastão Maiúscula Bastão Minúscula Cursiva Minúscula E Cursiva Maiúscula Isso mesmo Aqui as quatro formas de escrita Da Consoante P Isso mesmo E vocês aí estão lembrados Dos nomes das vogais Vamos relembrar aí o nome das vogais Olha só São elas A E I I O U Muito bem Essas são as vogais E elas fazem parte da família Da Consoante P Vamos juntar então A consoante P Com essas vogais E vamos ver como é que vai ficar Vamos lá Olha só Se eu juntar o P com A Eu tenho Pá Pá Se eu juntar o P com E Eu tenho Pé Pé O P com I Olha só Eu tenho Pí Pí O P com O Eu tenho Pó Pó E o P com U Eu tenho Pú Certo? Então nesse cartaz aqui Nós temos ele A família Toda juntinha aqui Pá Pé Pi Pó Pú Muito bem Nesse outro cartaz Tia trouxe aqui Com o nome Pato Que foi a imagem Que eu trouxe hoje Para vocês A imagem do Pato Por isso eu trouxe Esse cartaz aqui Com o nome Pato Para que vocês vejam Direitinho Certo? Que ele realmente Inicia Com a Consoante P E aí Deu para revisar Direitinho Essa consoante Muito bem Então nós Revisamos aí A consoante P Não é? E a sua família Silábica Seu som Sua forma De escrita Não foi mesmo? Então aqui Nós encerramos A nossa aulinha De hoje Agora eu peço Que você Chame O responsável Que está Com você Olá Tudo bem? Encerro aqui Mais uma aulinha Na aulinha De hoje Nós revisamos Aí a consoante Porque eles já conhecem Um beijão Um beijão Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau 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 Tchau